Olá pessoal, hoje o vídeo é uma resenha do creme da máscara de blindagem da Oboticário. Vem comigo acompanhar a gente. Então pessoal, pra quem não sabe, o Oboticário tá dando essa máscara de blindagem. Pra quem preencheu uma fichinha lá e aí você acaba indicando amigas e elas recebem também, é só você entrar no site, você preenche lá com seu CPF, RG ou seus dados pessoais, você vai ganhar um código, é só você ir lá na loja da Oboticário com o CPF, RG e você ganha esse. Pelo menos o que eu vi a maioria das pessoas ganhando é esse daqui, mas são três linhas de produtos pra cabelo que a Oboticário tá lançando, tá? E aí ela deu essa amostrinha, ele não é grandão, é 50ml. Eu achei o cheiro maravilhoso, né? Muito gostoso, com todos os produtos da Oboticário, gente. Uma delícia, parece creme de pele o cheiro, nossa. E aqui fala que blinda o frizz contra a umidade por dois dias. É um óleo de macadâmia, creatina, cutículas seladas com uma película contra a umidade a favor dos fios livres, leves e soltos. Acho que é pra tirar o frizz pra não ficar, né? Aí tá falando aqui, no modo de usar, né? É simples, aplique a máscara ao longo dos fios úmidos e deixe agir por cinco minutos e enxague. Então vamos lá fazer? Vamos lá. Eu lavei o cabelo com o meu seda, lisos. Apesar do meu cabelo vocês saberem que tem progressiva, porque meu cabelo ele tem progressiva, ele é enrolado, mas ele tem progressiva pra ficar liso, ou pelo menos dar uma domada nesses meus cachos, né? Então, olha aqui, ele tá lavado. Ó pra você, eu lavei com seda, geralmente, antigamente, quando eu lavava com seda, ele ficava uma palha. Não canso de me falar que essa nova linha também do seda deixa os meus cabelos mais disciplinados. Olha, eu vou partir aqui, porque vocês sabem que eu sou dessas de partir, não adianta, que eu tenho o costume de fazer isso daqui e não adianta, porque pra mim, se eu não fazer isso, eu não tô passando certo, então. Vou colocar uma aqui, vou colocar uma outra presilha aqui do lado. Tô olhando lá atrás, tá? Por isso que às vezes, né? Ó. E aí, meu bico de pato. Aí. Aí o que eu vou fazer? Tá falando pra passar mecha por mecha, né? Não falou da raiz, né? Ai, que cheiro maravilhoso, misericórdia. Como tudo, né? Tá falando pra passar de duas a três vezes, mas, gente, isso daqui é uma amostra, né? Se eu tô fazendo no teu cabelo. Ó, não vou colocar no pote. Eu vou passando assim, e luvando, ó. Ó. Ah, afim. Muito cheiroso. Ui, muito cheiroso, gente. Olha aqui. Nossa, você já sente que o creme é muito gostoso. Não sei como vai ficar depois, mas... E eu não vou finalizar com escovinha, tá? Se você tá esperando que eu vou finalizar com escovinha, eu não vou finalizar com escova. E não vou passar chapinha. Eu vou deixar ele finalizar naturalmente, pra eu poder ver como que ele vai ficar, tá bom? Olha. Bom, vocês já viram como que eu passo? Vai ser assim o cabelo todo. Não sei quanto que eu vou gastar, mas eu vou usar, porque... Eu gosto. Gente, é muito cheiroso. De cheiro, mas também boticário, né? Ó, eu vou ir correndo o vídeo pra vocês verem como ficou, tá bom? Como que eu faço? Como que eu faço? Gente, eu passando o creme no cabelo e caindo tudo. Caindo... Caindo tampa, caindo creme. Bom, vamos lá. Aí eu esqueci de dizer que quem vai que tomem com esse código lá no boticário, você leva ele de graça, gratuito, né? Eu não sei se é até quando acabarem os estoques ou até uma quantidade que eles deixam disponível aí na sua cidade, não sei. Mas você ganha ele e na compra de qualquer produto dessa linha que é lançamento, você tem 20% de desconto. Eu não comprei nada, eu só fui mesmo buscar o brinde. Bom, vou ser sincera. Ó, passei no meu cabelo todo, ó. Ficou assim. Vamos agora apertar pra poder ver o tanto que gastou. Gastei menos que a metade. Dá pra mais duas aplicações, né? Mas eu vou dar um pouquinho pra minha mãe experimentar também. Porque eu não cadastrei a minha mãe. Mas ela também não iria lá buscar e eu não posso buscar com um RG com o CPF dela. Então, ó, eu vou deixar, gente, por mim, eu deixava o meu cabelo assim já com ele, viu? Eu dormia com ele. Porque eu não achei ele um creme pesado pro cabelo. Porque às vezes a gente passa creme em pasta e deixa. Tipo, não dá pra você usar porque fica muito duro. Mas ele tá pra mim como se fosse um creme pra pentear, ó. Dá até pra fazer uma, sei lá, uma fitagem com ele. Porque, olha, ficou bem leve o cabelo, ó. Bem hidratado. Meu cabelo não chupou muito o creme. Por isso que eu acho que sobrou bastante, ó. Mas eu vou deixar os 5 minutos, mas eu tô sentindo muito gostoso ele, assim. Não deixa pesado, não. Deixa bem, ó, bem hidratado. E eu passei em todo o cabelo, viu? Mexinho pra mexer, vocês verem aí, ó. Tá bem hidratado, muito cheiroso. Uma delícia de cheiro. Eu adoro creme com bastante cheiro, gente. Porque cheiro bom pra deixar na cabeça. Amo a minha mãe, ela me chamando. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cox aqui. Deixar de ir por 5 minutos. Depois que eu deixar de ir por 5 minutos, eu vou enxaguar o cabelo. Depois que eu enxaguar o cabelo, eu não vou passar nenhum creme pra pentear, tá? Eu vou enxaguar ele e vou deixar ele... É... pera um pouquinho. Eu vou enxaguar ele e depois que eu enxaguar ele, eu vou deixar ele secar sem nada. É... sem creme nenhum pra pentear. Só pra eu poder ver se hidratou mesmo ou não. E também não vou fazer escova, então não pensa. Tem que ser bom bicho pra poder baixar tudo aqui. Eu vou marcar 5 minutos e depois de 5 minutos eu volto pra mostrar como ficou, tá bom? Um beijinho até daqui a pouco. Tá frio aqui na cidade, viu? Ó, eu já enxaguei. Continuo com um cheiro maravilhoso. Eu não passei nada nele, tá gente? Tá muito macio como se estivesse com produto. Eu vou ver que tá mostrando pra lá. Como se estivesse ainda com produto. Eu enxaguei, mas eu não vou falar pra você que eu tirei todo o excesso. Que meu cabelo não pode tirar. Tem cabelo que você tem que tirar tudo porque fica oleoso. O meu eu tirei na medida do possível, né? Não tirei tudo, tudo, tudo mesmo. Porque eu não vou passar nenhum creme agora. Então... É, tô gritando. Então eu vou deixar o cabelo agora secar assim. Eu não vou fazer nem fitagem nele. Queria fazer fitagem. Tô com vontade de fazer fitagem pra poder ver como que ele vai ficar. Mas eu não vou fazer nem fitagem nele. E nem escovinha, tá? Quero ver como que essa franja vai ficar. Sem fitagem, sem escovinha, sem definição. Bom, eu vou colocar assim. Pelo menos dá uma amenizada. E aí eu vou secar pra vocês vão ser rápido. Mas meu cabelo se não secar amanhã... Não digo nada, viu? Meu cabelo se não secar amanhã... Ficou ainda mais que esse tempo. Bom, eu volto pra mostrar como que ficou. Eu já gostei de cara já. Já gostei de cara do creme por causa do cheiro. Que... Ah, gente, me compra pelo cheiro. Já gostei de cara pela textura. E já gostei de cara a hora que eu passei no cabelo. Que eu vi que não chupou muito. E que, sei lá, meu cabelo gostou. Gostou dele, parece. Agora vamos ver se eu gostei de cara da... Quando secar, né? Que aí eu falo pra vocês. Se ficou seco. Se ficou hidratado. Porque sem escovinha e sem fazer fitagem, tá bom? Fica aí que eu volto já. Eu não sei se a imagem vai tá boa. Porque eu tô no final da noite. Então não sei se vai tá muito escuro ou muito claro. Mas, ó... Gente, eu não passei nada. Geralmente eu passo um molhinho. Geralmente eu passo um creme pra pentear. Pra finalizar. Aqui ainda, no fundo, tá um pouco úmido. Tá? Porque o tempo hoje não tá muito ajudando. Porque tá frio, tá chovendo. Então não secou muito rápido. Eu tô esperando ele secar. Mas, ó... Eu acho que pra uma máscara e você não passar nenhum outro creme depois, ficou bem macio. Meu cabelo é muito seco, ó. Tá vendo? É lógico que se eu fazer uma escova aqui na franja, se eu, né, dar uma finalizada, vai ficar muito mais bonito. Mas eu queria ver sendo finalizado sem passar nada. Sem passar nenhum creme pra pentear. Sem passar um olhinho. Mas, ó... Agora, do jeito que tá aqui, eu vou passar um olhinho. Não vou passar creme pra pentear. Eu vou passar um olhinho nas pontas. Se bem que as pontas também não tá secas, eu vou passar porque já é meu costume. Mas eu gostei. Gostei. Foi a prova disso. Olha aqui como tá, ó. Ó, tá bem macia. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. O brilho tá bem brilhosa, ó. E tá bem macia mesmo, ó. Tá bem sedosa. Eu gostei. Geralmente, quando a gente faz hidratação, a gente tem que tirar todo o excesso. Passa depois o finalizador e ela... Ó, ótimo. Usei esse tanto. Vou usar depois o resto. Se eu fizesse uma escova nela, passasse uma chapinha, eu acho que ia ficar... Ai... Eu acho que ia ficar melhor ainda. Mas eu não quis mascarar o resultado. Queria mostrar pra vocês. Na real. Olha só as pontas, ó. Ficou muito bom. Eu gostei. Tá bem macio e bem sedoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece. Se inscreveu no canal e dá um joinha pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.